O olhar da bonequeira profissional de bonecas de pano. Eu sou o Daniel e essa é a... Drica. E a gente começou essa série que, sem momento pra terminar, pra ter uma conversa bem tranquila, relaxada, sobre bonecas de pano. E o que é ser uma profissional de bonecas de pano. Então eu tô aqui com a Drica, ela é a profissional, no caso, e eu tô aqui, eu separei algumas perguntas e eu quero ajudar ela. Me botaram nessa batina. Eu quero ajudar ela a falar sobre bonecas de pano. Então, Drica, as pessoas, o que elas querem, assim? Elas querem se tornar uma profissional? Elas querem criar bonecas de pano lindas? Elas querem moldes na internet? Qual é o grande problema que as pessoas encontram, assim? Olha, Daniel, todo mundo quer... Quem se encontra aqui na vida de bonequeira, de bonecas de pano, Todo mundo quer criar a sua peça. Todo mundo quer fazer a sua peça, a sua boneca de pano. Então, muita gente começa procurando moldes na internet. E às vezes é difícil, porque muita gente não deixa tudo às claras. Não tem aquele molde muito fácil, né? Então, faz uma coisa aqui, faz outra ali, faz errado aqui, acerta lá. A pessoa fica um pouco perdida. Então, isso é uma... Eu digo, assim, que é um ponto negativo da internet, porque a pessoa... Ah, boneca de pano. Todo mundo faz uma boneca de pano. Todo mundo consegue costurar uma boneca de pano. Mas atrás de uma boneca de pano, existem muitas outras fases, outros passos, que às vezes a pessoa que está ali só acha que é pegar um molde e fazer a boneca de pano. E molde tem por toda a internet, né? O molde tem por toda a internet. Molde está... Gente, hoje com a internet está tudo aí. A pessoa pode sair, pegar um molde e fazer, mas é difícil. É difícil você... É que assim, ó... Você pegar um molde pronto e fazer uma boneca, copiar o molde, não é difícil. É fácil. Qualquer pessoa faz. O difícil é você entender uma boneca, você entender como é o passo a passo daquela boneca, você ter um outro olhar com ela, pra depois... Daí você tira isso de letra. Você pode até pegar moldes da internet, mas você já vai ter o espulho do gato na... Você já vai estar preparada pra fazer ela de uma forma diferente. É, eu sei por prática, eu ajudo a Drica com as coisas de internet aqui, com marketing online e tudo isso. E eu ajudei a Drica a criar o canal dela, a criar a página do Face dela. É tudo uma coisa extremamente caseira. Sim, não, é? Pau na máquina, né? O que tiver que fazer, tamo aí. E o que eu vejo... Assim, tu tens uma aula da Anjinha Lia, por exemplo, que é uma bonequinha completa, tá na internet, tem o molde, tem mais de 100 mil visualizações, eu acho... Tem uma pedra de ti, ó, em cima do... Essa bonequinha aqui, ó, tem aula completa na internet, tem molde, tem tudo, mais de 100 mil visualizações. Mas eu acredito que não tem 100 mil pessoas que fizeram ela, né? Então, assim, nem só de molde e passo a passo vive a bonequeira, né? Não, não, só de molde e passo a passo não vive, porque se vocês forem como o Daniel, o Daniel me ajudou a fazer, a montar o meu canal. Tem muita boneca, muito bichinho, muita coisa pra se fazer. Só que, como ele falou, de 100 mil pessoas que viram, que assistiram, não sei nem uma porcentagem pra dizer que... Talvez mil fizeram. Talvez mil fizeram, né? Então tem que ter comprometimento, senão a pessoa não faz, né? Não faz, aí eu chego num assunto que é muito comentado e que eu recebo muitas coisas, que são as pessoas que acumulam molde, que são as pessoas que ficam... Tem pessoas que são viciadas em pegar molde. Ah, tem molde, tem molde, eu quero molde, eu quero molde, eu vou juntar o molde, vai em feira comprar molde, tem molde de graça na internet, eu quero molde. Daí a pessoa acumula molde, mas não faz. É aquela história de chegar da feira com a sacolinha e nem abrir a sacola. E nem abrir a sacola. Então, assim, toda semana eu vou falar pra você, ó, eu vou dar uma boneca completa com molde. Meu, eu tenho muitas seguidoras, muita gente que vai me assistir, vai compartilhar, vai, né, passar. Mas não é... A pessoa não vai fazer. O que eu... O meu objetivo, como uma profissional de boneca de pano, é fazer com que as pessoas façam as bonecas de pano. E esse é o ponto mais difícil que eu encontro hoje. Porque as pessoas pegam o molde, as pessoas acumulam o material, né? As pessoas fazem isso, mas não produzem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí